Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu Aquele amor passou, sumiu Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu Aquele amor passou, sumiu Dá pra ver que sua vida precisa de luz Está desiludida com seu grande amor Não tá conseguindo levar sua cruz Hoje a sua é de madeira, minha desopor Sua vida emocionou, não anda nada bem Toda noite ele sai, te deixa sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz O que passou, passou, não te quero mais Esqueça que eu existo Não fale mais no meu nome Aquele amor já morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai tentação Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, 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 sai Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu Aquele amor passou Sumiu Dá pra ver que sua vida precisa de luz Está desimludida com seu grande amor Não tá conseguindo levar sua cruz Hoje a sua é de madeira, minha desopor Sua vida emocionou, não anda nada bem Toda noite ele sai, te deixa sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz O que passou, passou, não te quero mais Esqueça que eu existo Não fale mais do meu nome Aquele amor já morreu Mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, tentação Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, 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 sai Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, tentação Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, sai, sai Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai, tentação Me deixa, não sei por que você Não some, aquele nosso amor Morreu, mulher de amigo meu Pra mim é um homem, sai, 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 sai